O que você espera para esse Campeonato Paulista? Eu acho que ainda tem bastantes jogos, tem jogos difíceis, mas nós estamos no caminho certo e espero que nós atingimos esse objetivo que é buscar a classificação. Mike, você falou desse momento bom que você está vivendo. Na sua chegada você tinha como concorrente o Leandro, que a gente não precisa nem falar, ídolo aqui do Botafogo. O William Xavier também que estava passando por um momento ainda de avaliação, aí depois foi contratado. Marcelo Macedo que você jogou com ele, ou seja, vários jogadores aí de renome que já tem uma bagagem já no futebol. Você aí já tem aí, se não me engano, três gols, quatro gols. Como é que está sendo essa expectativa, essa vivência do lado desses jogadores e sair na frente do time do Wagner Lopes, do lado de tantos caras bons aí? Eu acho que desde a chegada eu vi bons jogadores ali na frente, com toda a equipe. Mas eu sempre busquei meu espaço, respeitando a todos, mas buscando meu espaço e aproveitando a cada oportunidade que eu tivesse. Graças a Deus estou sendo feliz, estou aproveitando, espero continuar crescendo. Mike, jogo fora de casa agora, o Botafogo vem de boas vitórias em casa. Qual a expectativa desse jogo contra o Bragantino? O Botafogo vai em busca dos três pontos? Com certeza, nós sabemos que vai ser um jogo difícil, mas nós confiamos na nossa equipe. Eu acho que o time está bem, eu acho que nós temos todas as condições de ir lá e buscar os três pontos. O Wagner está traçando uma logística diferente, indo amanhã cedo para a Bragança. Você é menino novo, tem folho, mas você acha que é legal isso? E antes, fazer um treino, vai ficar em Atibaia, se não me engano, depois vai para a Bragança. Antecipar essa viagem para jogar no final de semana, você acha que isso é válido para tentar buscar essa vitória lá em Bragança? Eu acho que é muito válido, principalmente pelo cansaço que todo mundo está sentindo. Eu acho que é jogo atrás de jogo, eu acho que um tempo a mais dá bastante a todos os jogadores, porque o cansaço está sendo para todos. Eu acho que esse descanso a mais vai ser muito importante para que nós possamos fazer um bom jogo. Tchau.